O Colegiado do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, SEDES, definiu cinco áreas prioritárias que serão os temas dos estudos realizados no bienio 2019-2020. Saúde, cidades inteligentes, educação, dívida pública e energia elétrica foram os assuntos escolhidos. O presidente do SEDES, deputado federal José Prianti, explicou que o foco do estudo sobre a energia elétrica vai abordar a diferença do custo do serviço entre os estados brasileiros. Não é possível que o estado de São Paulo pague, o brasileiro paulistano pague um custo pela sua energia consumida e no estado do Pará o custo seja infinitamente maior e seja diferente do custo do estado de Pernambuco, do estado do Amazonas, essas diferenciações de custos de energia, especialmente quando temos estados que são produtores de energia, a exemplo do estado do Pará. Os estudos serão elaborados por relatores e subrelatores auxiliados por membros técnicos da Câmara dos Deputados para organizar as ações dos SEDES.